Hoje eu vou comer a feijoada Cuiabana, então não chamei com o pai de roupa, ele vai ficar bem mordido comigo, mas fazer o que né meu irmão? Ele veio, toda vez que eu venho aqui, ele fala que eu comi demais, que está espalhando para todo mundo aí, e eu não estou gostando dessa história, então não convidei ele, vai ficar sangrado comigo, mas não estou nem aí também, é isso aí Robertão. Então, feijoada Cuiabana, aqui no Regionalíssimo, e eu vou lá para mostrar para você como que faz essa feijoada, a Karine está aí, já preparou tudo para nós, e eu vou mostrar para você, vem comigo. Como que é essa feijoada Cuiabana? Olha, a feijoada Cuiabana é um prato nosso aqui muito antigo, os antigos nossos tinham o costume de comer, que é uma feijoada diferente da outra, porque essa feijoada Cuiabana, ela é feita com os ingredientes só do boi, é o ubre, é a tripa, é o mocotó, é o catoni, e o diferencial também é que ele é feito com feijão carioquinha, ele não é feito com feijão preto. Então, não vamos provar esse negócio aí, né? E ele é acompanhado do arroz sem sal, bem típico aí. Ah, meu marido! Roberto, o frota tem que comer, senhor. Ah, Robertão, aí ó, chama a nossa C para vir aqui. Ô, Deus, você vai fazer uma feijoada Cuiabana aí, né? Aham. Então, você vai mostrar para a gente como que é, o que leva na feijoada aí, para a gente explicar para a nossa turma aí da televisão. Os ingredientes são o miúdo bovino, que é a tripa, aí vem o mocotó, vem o ubre e o catoni. Aí vem o feijão carioca com louro, sal, pimentão, uma pitada de pimenta do reino, alho, cebola e uma salsa no final, para dar um charme no ingrediente. E, por último, acompanha o arroz sem sal. Agora, nós vamos botar tudo isso aí na panela, ver ela pipocar lá e eu vou mostrar para vocês, eu vou ter que comer para experimentar, para mostrar para vocês. Está com tudo, né? Falar se está bom, se não está bom, né? Eu acredito que está bom, porque toda vez que eu vim aqui, eu vim e a comida daqui é maravilhosa. Agora, chegou o grande momento, vamos apreciar a feijoada cuiabana aqui do regionalismo. Vamos lá? Vamos lá apreciar agora, né? Dá licença. Aí, 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 quer levar? O prato ficou 3 vezes, isso aqui é o padrão. A rede vai bem, né, velho? O que? Comida é baixa? Caramba!